Quando a gente fala de subida, não é só fazer força. Quando você pensa em se sobressair em cima de alguém em uma subida, aí que apenas não é só fazer força. Você precisa também saber usar suas estratégias. O ciclismo, de uma forma geral, ele consiste em enfatizar o seu ponto forte e, estrategicamente, tentar neutralizar o seu ponto fraco para que seu adversário não utilize isso daí para se sobressair em cima de você. E a estratégia de força, a estratégia de como subir, oscilação de intensidade, de acordo com a sua característica, é o assunto que eu vou tocar nesse vídeo com você hoje. Eu e a Vivi, porém eu vou lá alcançar. Vivi, olha lá onde ela está. Está vendo o ponto preto? Está lá na frente. Eu vou lá com ela para a gente falar sobre isso com você hoje. Aí, consegui parar a Vivi. Deu sua dor, hein? Hoje era para ser regenerativa e eu tive que sair atacando atrás dela. Sei, sei. E aí, vamos lá. Pessoal, existem diversas formas de você passar por uma subida. Hoje, basicamente, a gente vai abordar duas formas para você fazer uma autoanálise, né, Vivi? Isso. E aí, botar em prática contra os seus amigos, parceiros ou concorrentes. Vamos lá. Uma das formas de você subir é entrar de soco na subida e manter o ritmo constante e forte até o final. A outra forma seria você entrar forte, dar uma estabilizada e segurar um pouco, fazer uma nova aceleração. São pequenos ataques ao longo da subida com desacelerações. Você vai oscilar bastante a intensidade. E aí, você precisa identificar qual dessas duas formas de subir está dentro mais da sua característica, que você consegue render melhor até o final e até terminar, né, de certa forma, bem a subida. Então, pense em alguns treinos anteriores aí que você fez. Faça testes. Faça os testes nos próximos treinos. Isso. E veja em qual você se identifica melhor para que você possa usar isso a partir de então ao seu favor. Isso. Aí, a questão de você, quando tiver você medindo roda, quando tiver você, ficou estranho, né, quando você estiver medindo roda numa competição com seus adversários. Justamente, essa alta análise que a Vi falou encaixa algumas questões. Por exemplo, um atleta que ele tem a tendência de subir forte, constante, ele sofre quando tem acelerações durante a subida. E o atleta que ele tem mais facilidade para se adaptar com essas acelerações, que é geralmente um atleta mais rápido, né, que ele tem, às vezes, mais explosivo, ele se adapta melhor. Às vezes, você fica fazendo pequenas acelerações na subida, você machuca menos ele e até te machuca um pouco mais. Então, o que você faz? Por exemplo, eu tenho a característica de ficar fazendo pequenas acelerações. Se vem uma pessoa do meu lado e coloca um passo constante desde o começo, eu sofro mais. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu vou para uma subida, eu já pego logo a ponta e coloco o meu passo, diminuo um pouquinho, porque como eu sou mais explosiva do que o meu adversário, isso é apenas um exemplo, tá, pessoal? Como eu sou mais explosiva do que a minha adversária, se ela é passistona, um pouco mais lenta, quando eu entro de soco, acelerando, ela vai sofrer. Na hora que eu tirar o pé para me recuperar, ela talvez não tenha, óbvio. Se eu tirar o pé, eu tenho que ficar olhando de lado para ver se ela não vai dar por cima. E eu sugiro que você faça isso também, tá? Mas eu acabo fazendo com que a minha característica seja imposta na subida. Sobre o seu adversário. Exatamente, sobre o seu adversário, sobre o seu parceiro. É isso que a gente fala, que você tem que se identificar em qual forma você consegue subir melhor para trazer essa subida para o que você tem de melhor. Exato. E também ficar esperto para não tomar um contra do seu adversário. Porque às vezes você está lá dentro do que tem de melhor, mas se não for suficiente para desgastar seu adversário, você tem que estar esperto para não tomar um contra. Então, nunca também subir no limite do limite. Sim. Você tem que deixar aquele 1%, porque se alguém te surpreender, você ainda consegue ir lá. E ainda tem uma terceira forma que você pode fazer teste e submeter os seus parceiros, os seus adversários, é o que? É você, no começo, já botar um passo forte, mas deixar essa reservazinha. É forte e estável também, né? Isso. E aí, no último terço de prova, você arrematar, de subida, arrematar e subir dando 100%. Eu, particularmente, gosto muito dessa forma de subir. Coloco meus adversários... Numa zona fora da zona de conforto. Em dificuldade, né? Em dificuldade na subida. E ainda deixo uma reserva para o final. São testes que você pode estar fazendo e aí... Vendo qual a melhor forma que você se encaixa. Pode surgir também a questão assim, mas, Cris, Vivi, eu sou lento e o meu principal adversário também é lento. O que eu faço? Treine para ficar um pouquinho mais rápido do que o seu adversário sem perder o seu passo, né? Que é a sua característica fundamental. E aí, você acaba colocando o seu parceiro, o seu adversário em dificuldade dessa forma. Acelerando um pouquinho, mantendo o seu passo forte. Acelera mais um pouquinho, mantém o seu passo forte. Você vai machucar ele um pouco mais na subida. Machucar é uma palavra que eu gostei, que a Vancine falou bastante. Acho que na terceira etapa, né? Durante o Brasil Ride. Isso, na entrevista. Ele machucar, machucar. E é isso, né? Ficar com a musculatura machucada a ponto de não conseguir responder depois. Exato. Pessoal, é isso. Espero que a Vivi tenha valido a pena correr atrás dela no treino. E até o próximo vídeo. Só porque foi plano, porque se fosse subida eu estava lá atrás, né? É nada, só reclama. Tchau! Tchau!